Olá, meus amores, tudo bom, gente? Iniciando aqui mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje de recebidos, isso mesmo, gente, tô tão feliz que eu recebi esse tanquinho, gente, pra lavar as minhas roupas, glória a Deus, Senhor Deus, é fiel, maravilhoso, né? Gente, queria pedir antes de qualquer coisa, se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar bastante like e ativar o sininho pra vocês ficarem por dentro de todas as notificações, não perder nenhum vídeo no canal, tá, amores? Compartilha também esse vídeo, pois vai me ajudar muito, 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 né? E ative o sininho pra vocês ficarem por dentro de tudo e vamos lá, né, amores? Gente, eu fiquei muito feliz, eu ganhei de uma amiga, né? Porém, ela pediu pra mim, não está falando o nome dela, né? Vou respeitar, né? Então, amores, vou respeitar, né? Porém, é uma abençoada de Deus que me mandou, olha a bagunça que tá ali, gente, ó, mas aquilo ali eu vou tirar dali depois. Mas o foco é aqui. Ela é uma abençoada de Deus, ela me deu umas coisinhas, né? E o... esse... essa lavadora já chegou, glória, bom Deus, eu vou lavar minhas roupas, tem um monte de roupa, um monte de roupa não, um monte de coberta, né? Pra me lavar, e eu já vou lavar, isso mesmo, gente, não vou lavar hoje, lógico, já tá muito tarde, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo pra vocês. Gente, essa amiga, ela me ajudou porque foi assim, eu criei um grupo que as meninas pediam, as meninas do canal aqui, pediam pra me criar um grupo da vaquinha pra estar me ajudando. Com doações, nem que fosse com roupa usada, com o que fosse, sabe? Pra estar me ajudando. E aí eu fiz o grupo, aqui, em tanto que eu vou estar deixando um link aqui embaixo. Quem quiser participar desse grupo, fique à vontade, à vontade mesmo, vai ser um prazer ter todos vocês por lá, hein? Vai ser um prazer ter todos vocês por lá, gente. Então, aí ela pegou, me chamou, né? Falou que assistiu o meu vídeo, que ela tava vendo como que tava sendo minha luta e tudo mais, e que gostaria de me ajudar, né? E aí ela pegou, foi e comprou esse tanquinho, gente, 10 quilos. E eu fiquei muito, muito feliz, sabe? Eu pedia muito pra Deus um tanquinho, porém, eu não achava que eu poderia comprar agora, quem sabe mais pra frente, né? Mas, Deus me abençoou, me presenteou, né? Colocou um anjo na minha vida, e uma pessoa maravilhosa que me ajudou. E eu fiquei muito, 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 muito feliz, gente. E aí eu queria muito agradecer a ela. Amiga, muito obrigada, que Deus te dê em dobro, 10 mil vezes mais. Que Deus te proteja, te abençoe, vai me ajudar muito, não somente agora, mas também depois quando eu ganhar meu neném, né? Que pra lavar roupa, eu sou sozinha pra tudo, então vai me ajudar muito. E é isso, amores, vou colocar vocês aqui no cantinho, pra poder eu mostrar pra vocês. Pra gente abrir, né? Vamos abrir juntos. Pra nós ver como que é. Gente, eu tô mega, hiper ansiosa também, pra eu estar vendo como que é. Então, amores, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês, né? Vamos abrir. Tô mega ansiosa, gente. Então, gente, ela comprou na Casa do Bahia, comprou pela internet, chegou aqui pra mim hoje. Foi super rápido. Acho que três dias, muito. Eu já sabia, né? Pra tinha me falado, e eu fiquei muito feliz, né? Muito grata também. E muito obrigada, amiga. Eu vou sempre te agradecer. Sempre, sempre. Gente, na minha cara, minha cara tá toda bagunçada, mas faz parte. Vou sempre te agradecer, muito obrigada, muito mesmo. Ai, tô muito feliz, muito, muito, muito. Vamos abrir juntos, né, gente? Que? Ai, gente, é muito linda! Ai, eu amei. Nem usei, já amei. Muito linda, gente. Olha, eu tô amando isso aqui. Parece que eu consigo tirar pra baixo. Ai, que susto. Sai. Gente, olha, 10 quilos. Adorei. Tem um monte de proteção, um monte de coisa, né? Pra proteger. Ó. Ai, gente, eu tô encantada. Maravilhoso. Olha o tamanho dele, maravilhoso. Vou guardar esse capo e usar pro lixo. Porque, gente, é dessas, né? Ai, olha que lindo, gente. Eu tô encantada. Muito lindo. Ai, gente, muito, muito lindo. Amiga, muito obrigada. Muito mesmo. Que Deus te abençoe, fia. Ai, muito obrigada. Já ouvi falar muito bem desse, desse, desse tanquinho. Né? Mas isso aí pensa que vai me ajudar tanto. Olha lá dentro, gente, o tamanho disso. Ele é grandão. Ó, quem diz que é pequeno? É grande. Gente, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês, eu testando a máquina. O tanquinho, tá? A máquina. O tanquinho. É lavadeira, né? Então, pra mim, é máquina, tanquinho. Gente, olha pra isso. E é lógico que a gente vai fazer o quê? Vamos tirar isso aqui, né? E eu já vou estrear, né? Porque eu sou dessas. Nossa, eu amei. É lindo. É lindo. É o tamanho ideal. Vamos deixar aqui dentro de casa. Ali perto do banheiro. Isso mesmo. Nossa, gente. Olha o cheirinho de novo. Ai. Cheirinho de coisa nova. É maravilhoso, né? Cheirinho de coisa nova. Aí, a gente tem que tirar só essa parte aqui de baixo, ó. Não vou tirar agora não. Vou deixar. Né? Vai ficar assim mesmo. Ai, gente. Não reparem. O chão tá com algumas coisinhas. Porque o Miguel... Né? Só na glória. Eu não limpei a casa. Não fiz nada. Então, vocês ignoram, tá? Mas o meu intuito hoje é pra mostrar pra vocês um recebido maravilhoso que eu recebi. De uma amiga minha, de longe. Gente, é bem grandão aqui dentro. Aí, veio esse manual aqui, ó. Aqui eu vou dar uma olhada. Ele é de 10 quilos. E eu fiquei muito feliz, gente. Cara, não sei nem o que falar. Não tenho nem reação. Tão feliz que eu tô. E o Miguel tá lá, gente. Brincando. Mega feliz também. Ele também tá feliz por mim, né? Gente, que linda. Que linda. Amei. De verdade, gente. De verdade mesmo. Super amei. E ela é bem... E olhando assim, ó. Você pensa que ela é pequena, né? Mas, gente. Quando você abre ela, ela é enorme. Ela cabe muita roupa aqui dentro. Cara, muita roupa mesmo. Muita roupa. Adorei. Nossa, Deus é fiel na nossa vida, né? E ela é bem econômica, ó. Ó, ela é econômica, tá vendo? E ela é dessa marca. Tá vendo? Gente, desculpa o barulho, tá? O Miguel tá ali no quarto. Então, vocês já sabem, né? E ela é dessa marca, ó. Sugar. 10 quilos. Alta eficiência. E é isso, gente. Eu gravei mais pra mostrar pra vocês. É... O que eu ganhei, né? Do grupo da vaquinha. Nossa, tô muito feliz. De uma das meninas do grupo da vaquinha. Nossa, fiquei muito, muito, muito feliz. Com esse recebido maravilhoso. Abençoado por Deus. Gente, não repara que minhas paredes tá... Toda... Não é sujeira, não, tá? Né? Porque... Eu não sei mais o que fazer. Isso aqui é só pintando mesmo. Pra poder melhorar. Mas Deus vai abençoar. Na glória do Senhor. E eu gravei mais pra poder mostrar pra vocês como que era. Aí tem essa mangueira aqui. Eu nem sei pra que que é. Deixa eu ver. Ah, essa. Tem essa mangueira aqui. Aí tem um fiozinho aqui. Ó. 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 Tem esse fio aqui que... Deixa eu ver o que que tem mais aqui. Acho que só, gente. É o fio de ligar. Acho que só. E é isso, amores. Aí aqui, ó. Tem dois negocinhos de regular. Que foi o grande e pequeno, tá vendo? Nossa, que linda. Que linda, que linda, que linda. Amei. Amiga, amei. Sério. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Que Deus te proteja. E te dê em dobro. Nossa, muito obrigado. De verdade, minha amiga. Muito, muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. E te retribua dez mil vezes mais. Porque eu não vou poder, né? Te pagar. Mas que Deus te pague. E te abençoe. E é isso, gente. O vídeo foi mais pra mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham ficado feliz. Com a minha felicidade. Tô mega, hiper feliz, né? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like de vocês. Compartilhar. Ativar o sininho. E deixar os comentários de vocês. O que vocês acharam também. Tá bom? Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores.